Quando foi anunciado pelo Google em 2011, o Project Glass parecia uma ideia de ficção científica muito boa para ser verdade. Uma interface de realidade aumentada projetada em frente aos seus olhos, capaz de reconhecer as principais aplicações do seu smartphone. Câmera, mapas e todas as suas redes sociais a um comando de voz de distância. Ao final do anúncio, o Google convidava a todos a darem suas ideias para aplicações futuras do Project Glass, revelando assim a grande ideia da empresa, criar uma nova categoria de produtos que, dependendo muito da ajuda de desenvolvedores, chegaria ao mercado em 2012 com preços compatíveis a smartphones top de linha. Foi somente na Google I.O., evento de desenvolvedores da empresa, em 2012, que pudemos ver pela primeira vez a real experiência de uso de um Google Glass. Anunciado por Sergey Brin, a apresentação contou com paraquedistas saltando dos céus da Califórnia diretamente para o evento, sendo transmitido ao vivo através do Google Hangouts e acompanhado em tempo real na própria apresentação da empresa. Com diversas demonstrações ao longo de 2012, o Google certamente fez seu papel de aumentar o hype em cima do produto. Celebridades do mundo da moda e esportes eram convidados a demonstrar as capacidades do Glass. Durante todo o ano de 2013, com anúncios demonstrando em primeira pessoa, finalmente, como seria o produto final, bem diferente daquele divulgado anos atrás, a empresa logo se preocupou em demonstrar também as diversas aplicações que teríamos com o Glass. Bem, estamos em 2014 e desde então um longo caminho foi percorrido, e uma das tendências mais marcantes dos últimos anos foi o foco em tecnologias vestíveis. Relógios inteligentes e fones Bluetooth são apenas alguns exemplos, e grandes empresas disputam ferozmente sua parcela de mercado. De todas as categorias disponíveis, o Glass ainda permanece praticamente sem concorrentes na área de óculos inteligentes, e é onde o Google está investindo pesado. Mas será que ele é realmente uma inovação e um produto pronto para o mercado final? Segundo o Google, o olhar para o Glass é uma sensação parecida com a de olhar para uma televisão de 25 polegadas a 2,5 metros de distância, considerando a distância entre o olho e a tela. Não é bem assim, mas ela tem um tamanho suficiente para enxergarmos todas as informações que aparecem nela. Isso, claro, considerando que devemos desviar o olho até ela, o que não chega a ser um desgaste com o uso moderado, mas vira uma leve dor de cabeça ao lermos as informações o tempo todo. Quais informações? Bem, a interface do Glass é bastante simplificada e mostra algumas das informações que encontramos no Google Now, função de qualquer smartphone com iOS ou Android Jelly Bean 4.2 em diante. Com alguns comandos de voz pré-programados, ainda apenas na língua inglesa, algo que vale a pena mencionar, é possível acessar o Google, consultar o clima, a distância até algum local com a rota aparecendo na tela, mas aqui a falta de um GPS embutido compromete um pouco a experiência de uso. Para saber a localização, o Glass utiliza o GPS do smartphone. Também é possível mandar mensagens SMS, fazer ligações telefônicas e até hangouts. Porém, uma das funções mais úteis que percebemos é a capacidade de tirar fotos e gravar vídeos, algo especialmente útil em momentos onde velocidade é um fator essencial. Na verdade, a palavra aqui talvez não seja velocidade, mas sim praticidade. É muito mais fácil tirar fotos assim, né? O Glass tira fotos de até 5 megapixels e grava vídeos em HD, mas a qualidade fica muito próxima à de câmeras que equipam smartphones mais simples. Notamos uma forte semelhança com a câmera do Moto G da Motorola. Na haste direita, o Glass tem um touchpad bastante simples para alterar entre as funções, fotos e vídeos, ou mesmo contatos, já que é possível compartilhar informações sem tirar o smartphone do bolso. Se não quiser usar o smartphone, não tem problema. Basta ter uma conexão Wi-Fi que as funções poderão ser ativadas do mesmo jeito. As únicas coisas que ficam de fora, no caso do Wi-Fi, são o GPS e as funções de telefone, como fazer chamadas e enviar SMS. Pela web, ao acessar esse site, você pode adicionar contatos à agenda dos óculos, ver a lista de contatos e até visitar a biblioteca Glassware de aplicativos. Ao ligar o gadget, tudo o que você fez no site é atualizado automaticamente. Mesmo sendo consideravelmente pequeno, ele vem com o processador da Texas Instruments OMAP 4430, dois núcleos rodando a 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM, dos quais aproximadamente 600 MB ficam disponíveis para aplicativos, e GPU PowerVR SGX 540. Para armazenar dados, o Glass tem um espaço de 16 GB, dos quais 12 GB ficam disponíveis para o usuário. É um tamanho bom o suficiente para uma boa quantidade de fotos e vídeos que são enviados para um álbum privado na sua conta do Google+. É possível escutar músicas de sua biblioteca da Google Play com os fones embutidos que trazem um microfone integrado para atender chamadas e videochamadas. Em nossos testes, a bateria do Glass penou para aguentar um dia inteiro de atividades. Ela traz a limitada capacidade de 570 mAh. Na real, trabalhando pesado para gravar as imagens para esse vídeo, a bateria não durou nem três horas seguidas e precisamos recarregá-la algumas vezes para fazer tudo o que precisávamos. Rumores dizem que a edição que será vendida em 2014 trará o triplo de capacidade, o que é uma ótima notícia, afinal, carregar o smartphone todos os dias já é bem chato. Então imagine um smartphone e o Glass. Para tirar fotos, é possível tanto utilizar o comando de voz quanto o botão dedicado na haste direita. Um clique rápido tira a foto e, segurando-o por dois ou três segundos, ele começa a gravar vídeo, inclusive como opção de espelhar o que está aparecendo na tela do Glass no smartphone em que ele está conectado. Na parte de dentro da haste esquerda tem o botão Power, assim como smartphones, e onde está escrito Glass, na verdade, não é um botão, mas sim um sistema de condução de áudio através dos ossos da cabeça. São vibrações transmitidas para o crânio que permitem que o usuário ouça coisas sem que ninguém ao redor possa escutar. Mas a qualidade do áudio não é tão boa. Caso você queira atender chamadas ou ouvir músicas, é melhor usar o fone de ouvido. É claro que a gente judiou um pouquinho do Glass em nossos testes, mas foi curioso perceber que ele esquentou bastante. E quanto mais quente, mais lento ele fica. Depois de um determinado momento, o próprio gadget pede para ser desligado, pois está com lag por aquecimento. Tomara que eles resolvam esse problema na versão final. Por enquanto, o Glass ainda está em fase de testes e custa 1.500 dólares para desenvolvedores e interessados que se inscreveram para comprar um. Vale a pena? Bem, para sermos bem sinceros, a brincadeira perde bastante a graça depois de alguns minutos, porque ainda é possível fazer poucas coisas com ele. Mas o Glass tem um grande potencial. Só precisa ser aperfeiçoado e ter algumas funções adicionadas nas próximas gerações. O fato do Google estar disponibilizando o gadget para desenvolvedores neste momento pode ser um bom indício, uma vez que a comunidade está trabalhando exatamente na criação de novos apps que possam tirar proveito das novidades trazidas pelo Glass. Agora é esperar para ver a revolução que este novo brinquedinho vai trazer para a sociedade. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.